Fala galera, tudo bem? Aqui é a G.A. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre as diferenças práticas entre o 308 Winchester e o 7.62 Nato. 7.62 Nato, calibre usado em fuzis militares padrão da OTAN. O 308 Winchester é um calibre padrão civil. Um derivado do outro e existem algumas diferenças entre um cartucho e o outro. Poucas, mas existem, tá? A espessura do estojo, alguns tipos de pólvora usadas nos calibres militares que tendem a ser mais fortes. Desculpa aí. Mas o cartucho em si não é um problema. Eu vou dar a visão prática aqui pra vocês. O problema é o seguinte. As câmaras dos cartuchos militares, elas não são tão justas quanto as câmaras dos 308 Winchester pra fuzis civis. As câmaras pra fuzis civis são justinhas. Você vai entrar o 7.62 Nato e vai entrar o 308 Winchester fácil. Em ambas. Vai entrar os dois. Como eu sei? Porque eu tenho vários fuzis em 7.62 Nato. Padrão militar. O FAL. O Mosque FAL. O AR-10. O G3. Nem tirei o G3 aqui. Senão vai ficar coisa demais. Mas eu tenho vários fuzis em 7.62 Nato. Onde eu uso 308 e vice-versa eu tenho fuzis em marcados no cano 308 Winchester. Onde eu também uso 7.62 Nato. Munição padrão militar que tem crimp na espoleta e tudo mais. Qual é o problema? Quando que pode dar problema? Se você tem um fuzil marcado 308 Winchester, você pode usar ambas. Tanto faz. Não vai dar problema. Como eu sei, porque nunca explodiu na minha mão e eu converso com um monte de gente. E eu não atiro pouco. Se fosse pra ter explodido, eu já tinha explodido há muito tempo atrás. O problema é a câmara dos fuzis militares. A câmara dos fuzis militares é um pouquinho maior. Ela tem tolerâncias maiores. O 308 Winchester, o cartucho 308 Winchester, tem um pouco mais de pressão do que o calibre 7.62 Nato. A munição que eu estou falando agora. Então é o seguinte. Se o seu fuzil padrão militar 7.62 Nato tiver uma câmara muito grande, muito fora do padrão. Pode acontecer. Se você varia na própria Imbel, eu escuto que tem uma variação de câmara de fuzil para fuzil. Não é uma exclusividade da Imbel. Da Imbel. Desculpa, estou com um resfriado e vou fazer o vídeo mesmo assim. Não é Covid. Não é uma exclusividade da Imbel. Quando você tem produção militar, às vezes tem algumas variações minúsculas na câmara. Para o 7.62 Nato, isso não é um grande problema, porque a munição 7.62 Nato tem uma pressão um pouco maior, menor e tudo mais. Mas vários outros aspectos que eu não vou entrar aqui para esse vídeo e não ficar com tamanho de uma hora. O que você precisa fazer para saber se você pode usar munição .308 Winchester num fuzil marcado como 7.62 Nato? Você tem que medir o tamanho da câmara para ver se está dentro do padrão de operação SAMI lá do calibre .308 Winchester. É isso que você tem que fazer, em termos práticos. Como que você faz isso? Você geralmente tem três gauges, são matrizes aqui, mais ou menos do tamanho do headspace do cartucho. Três aqui, calibre .308 Winchester. Tem que ser em calibre .308 Winchester. E você usa esses três da seguinte forma. Tem o gol, o verdinho, que quando você está montando um fuzil, o ferrolho tem que fechar totalmente nesse daqui. Já testei em todos esses daqui. Todos eles fecham no gol. Você tem o no gol. O no gol é esse aqui. Geralmente vermelhinho. Quando você está montando, fabricando pela primeira vez o fuzil, esse gaugezinho aqui, o ferrolho não pode fechar nele para ser padrão .308 Winchester. O headspace vai ficar com padrão .308 Winchester se fechar o ferrolho no gol e não fechar no no gol. Quando você está montando a arma. Por que eu tenho isso? Porque eu monto armas aqui. Tenho vários outros calibres. 8mm Mouser, quando eu compro uma arma antiga. 5,5,6, 7,62x39. Então, eu compro esses gaugezinhos. Não são tão baratos assim. Porque eles servem para você fazer essas verificações de segurança. Por isso que eu atiro com tudo quanto é coisa. Porque eu faço a verificação de segurança. Principalmente quando eu estou montando o fuzil pela primeira vez. Montando o cano e tudo mais. Você tem que medir o headspace da munição. Desculpa de novo. Vai ser com tosse esse vídeo. O que você precisa fazer? Existe o field. O field é o seguinte. É a tolerância máxima. Na verdade, não é a máxima. Tem ainda um pouquinho que você pode passar do field. Mas nos padrões aqui de segurança. Se o seu fuzil estiver funcionando. Não fechando o ferrolho. Com o field. Com o gauge field. Você pode atirar com segurança. Com o calibre .308 Inchester. Porque isso aqui é uma matriz de .308 Inchester. Então, se o seu fuzil está marcado. 7,62 Nato. Como é o caso desse fall aqui. Então, para fazer o teste. Você vai usar um fuzil marcado. Em 7,62 Nato. Vai colocar o field. Field. F-I-E-L-D. Gauge. Gauge é G-A-U-G-E. Gauge. Em português. Se ler. Aí você vai inserir o carregador. Ter certeza que o... Que o... A munição foi... Foi... Pegou lá. E aqui vocês vão ver que o... Que ele não... Não fechou o ferrolho até o final. Pondo o meu dedo aqui. Tá? E eu experimentei com o gol. Tá? Do .308 Inchester. Fechou. Tá? Só para ter certeza. Eu vou ver se o... Se o extrator está pegando no... No gauge. Eu estou vendo que está pegando. Tá? Vou soltar aqui. Não fecha de jeito nenhum. Tá? Olha lá. Não fecha. Ou seja. Esse fuzil marcado em 7,62 Nato. É totalmente seguro em usar munição marcada 308 Winchester. Tá? Esse fuzil aqui. Tá? Esse aqui. Eu nem vou fazer o teste. Porque esse daqui é em 308 Winchester. Já fiz, aliás. Não fechou. Esse aqui é marcado em 308 Winchester. Então não teria nenhum problema em usar ambas as munições. Com o R10 a mesma coisa. Você pega aqui. Coloca o carregador. Dá uma olhada para ver se o... Se está... Se o... O Bolt pegou. Ele não fechou. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tem um gapzinho pequeno aqui. Então ele está dentro das especificações do 308 Winchester. A câmara desse... Desse R10. Tá? Então é seguro usar munição 308 Winchester. Nesse fuzil que é marcado. Tá? Um fuzil cadrão militar marcado 7.62 nato. A mesma coisa o Mosquefal. Tá? Isso aqui é até mais fácil de ver. Eu vou colocar aqui. Tá? Eu estou vendo que está em... Esse aqui vai ser um pouco mais difícil. Porque o... Não devia nem ter posto aqui no carregador. Porque ele não tem... O... Não está fechando de jeito nenhum. Não fecha. Tá? Ou seja... Vamos lá. Deixa eu ver se vai entrar agora no extrator. Porque tem que pegar no extrator para poder... Ter certeza absoluta que isso aqui vai funcionar. Deixa eu ver se eu consigo pôr. Tá? Não está fechando. Não está fechando. Está vendo? Estou dando porrada. Não fecha. E está no extrator aqui. O extrator tem que estar pegando... Não sei se vocês vão conseguir ver. Provavelmente não. O extrator tem que estar engajando na matriz aqui. Tá? Vou fazer força aqui e não fecha. Ou seja... A câmara desse fuzil. Marcado 7.62. Ela pode ser utilizada com 308. Com munição 308 Winchester. Porque ela está dentro do padrão máximo. O headspace dela está dentro do padrão máximo do 308 Winchester. Completamente seguro. Beleza? É isso aí, galera. Era isso esse vídeo. Como que você... Só se eu fazer esse teste... Você não precisa comprar os três gouges se você quiser fazer esse teste no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas você tem que ter uma matriz field, tá? Eu vou mostrar aqui na câmera. Não vou nem mostrar aí. Field FI-ELD para medir o tamanho da sua câmera. Se fechar o ferrulho com essa matriz aqui, o seu fuzil não é seguro de usar munição 308 Winchester. Essa é a diferença. Tá? A prática. Tá aqui. Ah, pode, pode. Não pode usar. Só tem uma forma de você saber. Medindo o tamanho... O headspace da sua câmera. Se o headspace estiver dentro dos padrões do 308 Winchester, você pode usar à vontade. Nunca explodiu nada na minha mão. Pô, isso aqui... Eu dou muitos disparos. Com munição 308 Winchester, porque é mais barata do que 7.62 Nato. Com todos esses fuzils aqui, com G3 também. E nunca tive nenhum problema. Mas, pra ter certeza, meça o tamanho da sua câmera. Só isso. Eu sempre meço, tá, galera? Eu não sou maluco. Eu não saio fazendo coisa do nada, não. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.